Oi gente, tudo bom? Vídeo novo começando. O vídeo de hoje vai ser muito diferente, realmente. Olha, vocês não têm noção. Então, pois é, se você já teve pedido do seu filho, vindo você pra que você jogasse junto com ele, pois é. Então, se você teve, deixa aí nos comentários. E o nosso vídeo de hoje é mostrando um pouquinho dessa interação que a gente faz. Quando a gente pode, quando a gente tem tempo, não é isso? Então, a gente arruma sempre um tempinho, sempre uma horinha pra gente conseguir também interagir com os nossos filhos, que é bom demais. E aí, deixa nos comentários qual é a outra forma de interação que você faz com seus filhos. Que coisa boa, deixa aí. Vai pro parquinho? E você se joga na piscina de bolinha? O que você faz mais com eles, que é bom demais, não é? Então, deixa nos comentários e a gente vai partir pra esse vídeo agora. Beijo, fui! Gente, bom dia! Começamos o jogo aqui. Primeiro dia no jogo. E a gente tá aqui com a galerinha pra gente tentar ver. Vamos ver o que será. Será que a mamãe vai conseguir jogar esse jogo? Vocês mamães que jogam o jogo, deixa aí nos comentários que eu quero ficar sabendo. Ai, tem uma barata ali, gente. Já tem uma barata na minha perna? Eu não sei nem onde é que eu vou. Então, vamos testar, gente. Mãe, tem um que saber se eu vou. Ai, meu Deus, eu vou sair com a minha perna. Mãe, cuidado! Mãe, pera, eu vou acabar com a aranha. Mãe, eu tô atacando a aranha aqui. Gente! Ai, que medo do meu lado. Pedro, cadê você? Do meu lado? Mãe, aqui, tô aqui. Eu tô separada. Pedro, defende a mamãe. Pedro, pega suas armas. Não precisa, gente, a gente tá nas ruas se apurando. Gente, que floresta é essa? Olha, eu até pulei sair daqui desse cerco. Ai, ai, é pra onde é que eu vou, gente? Peraí, sobe a pedra. Pula. Cadê a mamãe? Vai pra frente e pula. Mãe, aqui agora eu tô pulando, tô fazendo ginástica. Não, mãe, vem pra frente. Olha o rapaz até com faca aqui. Gente, vocês estão... Ai, um cavalo na minha frente. Que misericórdia, gente. Essa floresta é muito. Aqui, ó. Vai lá, mãe. Aqui, ó. Deixa eu sentar aqui, ó. Você pula ao mesmo tempo? Sentei. Aê, tô lindo aqui sentado. Nossa, eu tô fazendo ginástica, gente, com esses pulidos daqui. Ai, ai, ai. Mãe, você tá presa. Agora eu me afastei de todo mundo. Cadê o pessoal? Tá sozinho, sozinho? A mamãe vai perder vida. O seu pai 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 vai morrer. O seu pai tá me matando, gente. Como não é que eu tô falando. Mãe, saiu. Sai de perdimento, então, garoto. Vem cá. Eu, hein. Como é que um garoto vai meter... Vai matando a vida da mãe. Me deixa. Sai de perto. Ai, 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 ai. O que é isso? O seu pai. O seu pai vai perder vida. O seu pai vai morrer. O seu pai vai morrer. E, e. Ai, eu não quero saber disso, não, gente. E, e. Não, não vou fazer isso, não. Esse tipo de... E olha que vem um com tesourado lá na frente. Ai, 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 ai. Cadê a mãe? Mãe? Eu tô indo para as pedras me esconder. Ai, eu vou dar uns pulinhos. Um pulinho até eu subir essa pedra. Fica aqui. Mãe, isso é um gato. Mãe, você tá vendo? Mãe, você tá vendo? Vai pra trás. Vai pra trás. Você vai direto. Ah. Você vai e pronto. Você só pressiona e pula, mãe. Tá bom. Pressiona e pula. Pronto. Não. Você aperta, tá vendo? Isso. E você pula. E pula. Simples, tá bom. Agora vamos ver o que tá acontecendo. Mãe, eu sou um gato. Olha que tigre brabo. Mãe, eu sou um gato. Mãe, tá me vendo? Tão vendo? Você virou gato? Virei. Por que você quis virar gato? Ah, porque pra mim eu fiquei legal. Nossa, mas que lugar que a gente tá? É uma fazenda? Não, eu vi que é fazenda, mãe. Nossa, mas aqui tem muito bicho, muito animal. Não, mãe. Vem cá. Olha pra trás. Mãe, o gato pode pegar. Oi. Olha pra trás. Ah, vocês tão do meu lado? Olha pra trás. Sim. Agora vai pra frente. Ah, eu vou pra frente? Pra frente, claro. Pera aí que eu vou vindo. Calma. É só você segurar e você vai virando, entendeu? Ah, entendi. É muito fácil. Então a mamãe vem virando. Vai, mãe. Opa. Vai, mãe. Ai, tô voltando. É só ir. Ai, ai, ai. A mamãe não tá acostumada. Você tá me tentando. Eu tô até parada. Vem, vem. Pronto, deixa a mamãe. Gente, que coisa difícil eu andando. Cês tão vendo como que eu estou devagar. Eu acho que eu vou lá pra essa casa que tem uma festa. Parece que tem festa. Será que tem doce lá, Pietro? Bora lá ver o que tem. Gente, olha o cavalo. O cavalo tá chegando. Eu não consigo. O cavalo tá chegando. O cavalo. O cavalo. Pronto. Ai, o cavalo. Gente, passando por cima de mim. Cheguei. Ai, ai, o cavalo entrou. Ai, 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 ai. Deixa eu correr, deixa eu correr. Misericórdia. Ai, o cavalo atrás de mim. Pode. Nossa, eu até parei o cavalo pra passar por cima de mim. Olha. E cadê o Luíde, gente? Ai, o Luíde vira um cavalo. Mãe, eu sou eu. Luíde, é você. Nossa, gente. Cadê o Pietro? Por quê? Sou homem. Toma. Toma essa daqui. Eu vou pra onde tá mais vazio, gente. Toma, Pietro. Pietro, vamos ver cá. Olha a sorpresa. Patrícia. Nossa. Tá ali, você matou. Aê. Olha, o que é ali? Será que é uma cabana, gente? Sei lá. Tem um pouquinho de... Ô, mãe, você quer sentar em cima de mim? Precisa esquentar. Eu acho que eu vou sentar aqui pra eu sentar. Ô, mãe. Você tá fraca, mas eu preciso treinar pra depois eu não morrer com os outros. Ô, mãe. Ô, mãe. Esse daqui sou eu, tá? Não se preocupe comigo. Você quer sentar em cima de mim? Você quer? Mas eu vou sentar? Como é que eu vou sentar em cima de você? Como é que eu vou sentar? Não, não, não. É aqui com a setinha. Não, precisa do mouse. Pietro, clica em mim. Clica em mim. Clica em mim. Ah, pera, mãe. Clica nesse verde. Não, 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 não. Me dá só somar. Não, calma, calma. Tá bom, a mamãe tá quietinha. Tá tarde na fogueira. Toma. Coloca de novo. Agora, com você aí. Espera. Pronto. Pronto, senta aí. Pronto. Agora, segue aí, Luiz. Ó, mamãe. Ai, que alívio, gente. Eu tô em cima do cavalo. Ai, que coisa boa. Mãe, você pode curar a câmera aí, se você quiser. Que legal, gente. Eu consigo ver tudo. Ai, agora tá legal pra mim. Alguém sabendo me guiar, porque a mamãe tava até perdida. A mamãe não sabia nem pra onde que ia, gente. Ó, mãe, aqui, ó. Esse daqui é um dragão enorme, sabe? Nossa. Mãe, só tem cuidado com ele, que ele é quase o rei da selva, tá? Olha, olha, todo mundo sabe. Olha, eu vou explicar aqui pro vídeo, que todo mundo sabe que quem é o rei da selva é o leão. Mas, aqui, gente, no jogo, a gente usa imaginação. Pronto. Pera aí, Pietro. Onde tá o Pietro? Mãe, vamos procurar ele. Ai, mãe, sai desse peito aqui. Gente, me protege, porque eu... Eita, pera aí, sai do Roblox. Eita. O Pietro pariu de jogo. Mas, daqui a pouco, o Pietro vai dar de novo. Vamos ver. Nossa, mas eu... Ai, a gente caiu. Não, mãe, calma, é o que eu tô sentando. Não me mata. Ai, que susto. Mãe, eu não te pedi de vaca. Ai, que mito. Gente, esse povo gosta de uma vaca. Que povo é esse? Misericórdia. Credo, mãe, é povo doido. É mesmo. Mãe, vamos por aqui? Vamos, vamos só passear. Passear. Passear, sair de perto dessa gente. Vou dar um pouquinho. Isso. Ih, tem uma vara ali, mãe. Aonde? Aqui. Foi aquela que pegou minha perna. Ai, aquela que pegou quase no meu pé. Ai, ai, ai. Vamos embora. Mãe, você quer conhecer uma passagem segreta? Vamos. Mãe, galera, todo mundo aí de casa vive. Sim, minha filha. Olha. Aqui, ó. Sim. Passagem segreta debaixo da terra. Ai, que legal, gente. Olha, um gato vermelho iluminado. Uma fogueira. Mãe, por que você está correndo aí? Eu não estou correndo, não. Eu estou quietinha. Mas, para mim, eu estou parado. Nossa. A gente caiu. Eu ganho. Hum, do próprio jogo, né? Ah, é. A gente deixa, deixa. Então, vamos sair um pouquinho agora, para respirar um pouquinho de ar. Sair daqui, né, gente? Subir essas escadas. Meninas, se vocês estão aí e vocês jogam esse joguinho, se tem criança que joga esse joguinho, deixa nos comentários se alguém conhece esse joguinho dos animais. Mãe. Olha aí. Ai, que é isso? Ai, não acredito. Morri. Não acredito, eu morri. Eita, nós. Então, já era. Não, mãe. Eu vou ter que se transformar no cabelo de novo. Mãe, você quer sentar em mim de novo? Ah, eu? Eu quero que eu me sinto mais segura. Senão, eu vou ficar, sabe o quê? Eu vou ficar paradinha no cantinho. Tá. Ai, ai, ai. Aqui, ó. Eu vou virar uma reninha. Cuidado, você sentiu um dinossauro. Deixa eu sair correndo. Eu vou correndo para lá. Mãe, cadê tu? Eu estou indo lá para aquela água lá. Lá para o lago. Ah, lá. Agora, deixa eu dar uma mirada. Eita. Que essa bicharada vem para perto de mim. Eu não estou nem com roupa. Mãe, eu sou essa. Mãe, eu sou essa. Gente, eu morri. Ai, meu Deus. Eu morri. Gente, a mamãe morreu de novo. Que horror. A selva. Isso é uma selva amazônica. Cheio de animais zoológicos. Abriu as aulas. E era tudo em cima da mamãe. Mamãe, calma aí. Pietro, pega o mouse aí para colocar a mamãe aqui em cima de mim. Peraí. Peraí. Mãe, fica parada. Fica parada. Pô, mamãe. Você nem sabe mexer. Mãe, não mexe mais. Não mexe mais, mãe. A Ria Barata quase pegando a mamãe. O que aconteceu ali? Gente, ainda bem que o Luiz de Miro se catou. Ele está com a vida. Só dá para ficar assim. Agora. Porque aí a mamãe vai vendo tudo de cima. Isso mesmo. Gente, cadê vocês? Não quer morrer sozinha. Onde está, Pietro? A gente está na neve. Pietro, vai para a neve. A gente está na galerinha de casa. E o que aconteceu com você, Luiz? Mãe, você morreu de novo. A mamãe está sozinha na neve. Fui para aí. Mãe, calma. Estou chegando ali. Ixi, me pegaram. Oi, mãe. Oi. Me pegaram de novo. Mãe, que selva. Eu vou sair dessa selva de perto. É que ele tem como é perigoso, mãe. Ai, eu tenho que sair de perto dele. Ele está com fogo. Peraí, mãe. Deixa eu ir para aí. Onde você está? Perto. Eu cheguei. Cadê a mamãe? Oi. Mãe, aqui. Olha aí, é fogo que está me tacando e você não quer que eu corra. Agora eu corri de novo. Sai de perto. Calma. Eu corri de novo. Mãe, não sai. Fica aí. Mãe, aí é uma bolha protetora. É, fica aí. A mamãe fica... Mãe, aí é uma bolha protetora. Se você ficar aí... Não, você não pode sair daqui, né? Não, você não pode sair em mim. Mãe, eu vou virar o cavalo. Mãe, senta em mim. Não, senta em mim, mãe. Em mim? Pietro, clica ali no mouse. Peraí. Já vou. Mãe, tem que senta em mim. Tá. Tá bom. Então, peraí. Vai, fica em mim. Clica. Isso. Vai. Pronto, a mamãe senta. Então, a gente não pode nem sair daqui, porque lá pra fora é muito perigoso. Calma aí. Pronto, saí. Nossa, a gente tem que prestar muita atenção. Mãe, olha a bola. Olha a bola. Olha a bola de fogo vindo. Se é esperto, foge. Já saiu uma bola de fogo. Sou um tigre. Ai, ai, ai. Eu sou um tigre. Corri. Oi, Pietro. Tadinho do Pietro. Gente. Agora pro de neve. Vamos ficar na neve. Ai, será que aqui tem tanto perigo, gente? Olha a bola de fogo. Ai, Luíde. Nossa, passou pela gente. Mãe, um lobo gigante. Meu pai. Misericórdia. Sai de perto. Vamos sair de perto. Olha o lobo. Não vai pro lobo, Luíde. Mãe. Corre pra cá, Luíde. Corre. Mãe, vamos pra essa cabelona daqui. Peraí, gente. Pietro, tem que entrar nesse lugar aqui. Tá vendo aí na tela? É na tela. É nessa tela. É depois da neve. É depois da neve. Foge, foge, foge. Foge, foge, mãe. Corre. Foge, mãe. Corre. Corre. Peraí. 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 Ai, 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 gente. Ai, eu não sei nem mais pra onde eu vou. Mãe, calma. Não, não fica parada. Não, já senti com a mãe. Eu sou de perigo, mãe. Mãe, fica aí. Fica parada, mãe. Mãe, fica parada. Fica parada. Eu vou levar uma bola de fogo se eu ficar parada. Mãe, vai pra cá. Calma. Vai pra cá. Mãe, cadê você? Mas eu não sei onde vocês estão. Eu não tenho como ir. Eu tenho que se mexer e procurar. Ó. Você falou pra eu ficar parada. A mamãe tá correndo. Porque a mamãe não sabe nem pra onde ela vai. Cadê você, mamãe? Eu quero sair daquele marcado branco. Se se perde. Ó lá o King Kong branco. Eu não quero nem que ele me veja. Ah, mamãe tá aqui. Achei, mamãe. Mamãe, foi um leão aqui. Mãe, agora eu tenho que fazer. Pietro, coloca a mamãe em cima de mim. Vai. Espero chegar aí. Deixa o Pietro chegar junto da gente. Mas se a gente ficar parada, vai receber bola de fogo. E é, Pietro? Vai, então, Pietro. O Pietro é na fazenda. É seguro. Mãe, Pietro, a mamãe tem que ficar em mim. Em cima de mim, senão... Pietro, a mamãe vai morrer. Pietro, tem que tirar aqui. Pietro, ajuda a gente. Luiz, então eu vou morrer. Tem que ser eu mesmo. Pera aí, deixa eu clicar aqui. Mãe, pega o mouse, clica em cima de mim, clica aí e pronto. Agora eu subi, vem um lá. Vem um lá. E quem é? Ah, é o Pietro. Pietro. Aê, Pietro, tá aqui. Vamos, gente. Vamos sair. Pietro, tem que ficar por causa da gente. Que isso? Tô, não. Mãe, sai daí. Gente, vambora. Vambora daqui. Vamos. Vamos pra fazenda. Fazenda. Me espera. Não, misericórdia. É um gulhão de mil metros. Não, sai não. Mãe, a gente vai quietinho pelo outro lado. Vamos pelo outro lado, devagar. Se esconde. Gente, cuidado. Eu subi por aqui. Pietro, vai por aqui. Aê, senta só. Ufa, agora a gente senta pra descansar. Nossa. Gente, mas que bicharada. Ai, agora eu até cansei, gente, de tanto correr. Não é? É, agora eu vou descansar só um pouquinho mais, né? Só um pouquinho mais. Um pouquinho. Ai, tô tão cansado. Daqui a pouco a gente vai. Vambora pra casa que eu já cansei desse passeio na floresta, né? Uhum. Acho que muito. Ó, Pietro, você até deitou pra dormir, mas a gente não vai dormir aqui não, Pietro. A gente tem que ir embora pra casa. Tô cansada. Vamos sair daqui, é. Que isso, Pietro? Tá maluco. Ai, mãe. Mãe, vamos fugir. Que isso? Pietro, tá atrás da gente. Corre. Tão salto. Tão salto. Ai, gente. Agora pronto. Agora vamos. Vamos, gente Agora chegou a hora de a gente ir pra casa Chega de joguinho por hoje, não é isso? É isso aí Então, vamos lá, minha gente Olha, a gente já riu muito, não é? Já fizemos nossa aventura de hoje E só gritaria nesse jogo, não é mesmo? Bom, deixa nos comentários aí Se você também joga com seu filho É isso aí E se você consegue também Correr ou você fica parada igual a mim Porque a mãe ainda tá bem perdida Nesse joguinho, gente Meninas, então, beijo no coração Até o próximo vídeo que a gente vai fazer E qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Depois a gente fala o nome do joguinho Se você tiver dúvida, se você conhecer Deixa aí nos comentários pra gente também Compartilha já o nosso videozinho, não é? E até o próximo vídeo Tchau!